E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Por isso é o professor Se você não entender, sua índia é estrelinha e sente dor Só que meu time é foda Então deixa eu explicar As rimas que tão no banco são melhor que a titular Demorou, pode falar isso É o que você acha Só que seu pensamento é trancado dentro da caixa Ele é o professor Só que ele não é ligeiro Pega o seu cadeirinho e dá faixa pro artilheiro Então vai, artilheiro A domanda eu causei uma ferida No pé eu uso uma mercurial colorida Enquanto eu apago a cor da sua vida Ó, vou te explicar uma parada Até pra você não ficar no lamento Usa uma cara só Não tem como você ser da Varsa e ser o Mbappé ao mesmo tempo Vou te falar, é assim que dá ficar Tá ligado que eu vim lá da periferia Com muita sabedoria Eu sou o Neymar, o leme é ousadia e alegria Você acha que o Mbappé veio de onde? Por isso que agora tua casa cai Só tem um jeito de não ser da Varsa e ser o Mbappé Se o nome do empresário for meu pai Que é o seu caso já que você é o Neymar Por isso que seu rap não repercutiu Traz a copa lá pra nós Opa, eu me encostei no pé na saco e ele já caiu Demorou só que você só fosse idade Eu me encostei no pé na saco e já caiu na realidade É assim que vai ficar Tá ligado pai? Que agora eu já te arranco Falar do Neymar enquanto ele tá caindo Você não caiu no campo e quando ainda tá no peito Eu jamais Eu não vou ser o Mbappé Vou mudar de personagem, digo pra você Eu faço uma rima muito louca Que eu garanto que nesse chão o teu corpo Agora eu vou estender Você vai ter de me entender Por isso que agora na copa eu tô rimando Eu tô jogando igual Vinicius Júnior Enquanto você reclama eu continuo bailando Que bosta Tá ligado que você é só moleque Essa aqui é a sua proposta Na hora rapaziada aqui tá assistindo Mas aí, tudo respeito Tu reclama, vocês tão na live Se vocês achassem que o bagulho não tava bom Cê saia de casa e colava pra passar uma vibe O bagulho é mais ou menos assim Esse bagulho que cês tão fazendo é papo de arrombado Não gostou? Vem aqui e faz melhor Não critica quem fala na net E não faz aqui, nós chamamos de prato Fica tranquilo, já pagou Só pagou o verso Sem ter calor, faz calor Sem ter calor, amigo, tem que te ensinar Cê rima mais de 10 anos e eu vou ensinar a contar Aí rapaziada, perdoa a vacilação Xingando quem tá na internet, fica bravo com ele não Ó, faz o seguinte, faz o substantivo Vem pra ondeia e vem ver ele apanhando ao vivo Vem ver apanhando ao vivo Seus alocados Mas vocês nunca vão ver eu apanhando pro grado Ele rima mais que eu Cê é que eu sou um pesadelo? Qual foi? O prado tá pagando o seu cabelo? Não, o prado tá te dando um couro E você tá achando que cê é o rapazouro Eu nunca vi o cabelo do bolo e nem meti a mala Mas se quiser eu pago o tratamento da sua cara Então quero ver você pagar meu mano aqui Porque cê sabe que eu sempre não faço fim Cê sabe que eu rimo no momento E pra você eu vou pagar é só seu emagrecimento Não precisa pagar não Que eu tô tranquilo Eu prefiro assim ser bem coidão Melhor do que você Que é um vacilão Não arruma nada Eu nunca é peso pesado É pesadão E esse que é pesadão Coitado eu sou muito mais bigão Para de caô Você Ah caralho Cê nem faz o seu trabalho Tem que gostar do bigão mesmo Que é da periferia Que ele é um big mais que cê é um big batifaria Mas o poder rapaz Façam assim Cê começou o round correndo de mim Eu já estaria aposentado É Mas você tá aposentado Cê tá voltando agora E tomando couro pro Prado Acrapado Cê não passa derrotado Pra mim cê vai voltar como frustrado Cê tá falando que o Prado tá nem no ranking Tá tranquilo pai Porque eu não me perco na base Fica você aí com o dinheiro do ranking Vem e time onde cê não passou Vem da primeira fase Só que você vai tomar um chute Aqui nós tava no avião Tava o Johnny Tava o Salvador Tava o Bigão Quem já viajou de avião Sabe que tem um momento tensão Que é quando o piloto vai passando as instruções Se ocorrer um acidente Você abaixa e fica agachado Você tem que estar preparado Quando vir o impacto Aí ele falou Coloca a máscara de oxigênio O Johnny falou Como tu colocou a máscara Assim eu tenho a cara pra dentro Pera um pouquinho Não foi o suficiente Aconteceu um bagulho mais engraçado E mais diferente Ficou tentando botar a máscara Que nem um deficiente Me perguntou Eu tenho um modo de salva-vida pra mim Que o meu dente Mas você não contou a viagem toda Uma parte ficou em autêntico Você não falou Quando você foi levantar Pai no banheiro Começou a andar E causou uma turbulência Não falei tudo no meu ataque Eu lembrei agora Lá da área de embarque Geralmente embarca Quem tem voo Quem tem dinheiro Passageiros com 300 dentes Embarcam o primeiro Mentira Esse é vacilo Primeiro vai criança Primeiro vai menino Primeiro vai quem tem bicho Menos quem tem estilo Mas primeiro de tudo Vai quem tem mais de 300 quilos Não é mentira Não é real Não existe aceito preferencial Você ficou no primeiro banco Meu parceiro Que o piloto falou Ficou mais feio Morre primeiro E se é mentira sua Tá ligado que você não é nenhum nerd Você que foi na frente Mas caso o avião batente Seu peito servindo é ver O airbag sou eu O avião se impactou Agora vocês entenderam Como a cara entrou Mas venha morrer primeiro E ser eterno Falou que você morrer primeiro Porque você é o primeiro A escutar o capeta do inferno Você falou primeiro Morrer mais feio Você não vai primeiro Porque senão o inferno Vai ficar cheio Ah, deixa eu falar pra você Como é que é a treta Seu peito Que vai guardar o capeta De novo você reparando O efeito de homem Eu já falei, Johnny Tava inveja Põe silicone E quando você chegou no inferno Foi uma aparição O capeta foi embora Sob nova direção Nesse mic Pra matar o mala Tudo bem Né, meu mano Nessa improvisação Charlie do Bronco Sabota do clube E hoje eu te mato Sem parar do canão Vai rolar Chega o canão Não, não Vaza no capão Redondo Fuma no húmus Cria Dando rolê Você não tá animado Minha correria E deixa com o seu ombro Você falou de mala Você tá de gracinha Maluque Hoje você vai dentro Da mochilinha Um, dois, dois, dois... Bota a sua cara Que ela refém É nóis sabe Mas nós arrematos Vamos notar mais as rimas Eles querem curtir o clima Já sabem fazer o show Negos e não vim pra cima Eu te derrubo Na chuva de couro Desse jeito eu não tenho Vai mostrar o meu desempenho A vida não é desenho Ai, meu parceiro Fendo no cem por cento Fendo pra mais A cem e a cem por cento E como você vai ver Mano, o namorado Não vai se foder Vai me deixar no chão Eu tentado hoje, não é do mais que você Você tá ligado, a luz da vida vai tentar Tá ligado que não falava Você sabe, meu mano, eu vou te exterminar Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo Então nem bota o peito com a bala Eu cheguei devagar no primeiro que foi Meu quinto, que é ele, eu te lala Mas nem mais que eu tiro, meu mano Nós não vamos parar as ideias Que é da atrapalhar a cara da cinta Tá pela sua cara, vai voar o piolo na plateia Foi boa e pensão, vai ser vacilo Claro, de novo, você deita no chão Lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto eu já vi Que todos os vestes você só forjou Você tem a CP na mochila, tem 30, 60, 60 Aí, mano, sacou Você tá ligado, mano, que eu sei Você pulou agora, acelerando Sabe que a CP, eu sou um trem Então deita no chão Pra ver se você acertou Ponte de banho também Tem vontade de eu provo que minha rima é brava Mas de escada, você quer algo Quem vai limpar o resto, salve algo Mas o seu álbum, Bob Pode ser o Hugo e o França, você é louco Não adianta quem ficar pra limpar as lambanças Quem faz é nóis, ó, hip hop Você não sabe com a capita, parceiro Não vim pra arrumar nada mesmo Você acha que é o gangueiro Eu sou o pink bagunceiro Você manda de camarada A lambança já tá no hip hop de miliano Desde o demício que paga de agressão De mulher e os amigos passam pano Eu estou ganhando que eu vou te batendo Eu sou como um padrão de veranda Você apoia a lambança Então sou venite, te limpei com flor e preta Que em Gris e Minas Toma já tem quatro quilos E nojourdinha aí manda verso Nós amassa, mano É já que Quatro rimas ünde as uma Mano, nem preciso desse grito Chego mostrando que cê é esquisito Prawo agora arrancar o seu globo Porque primeiro cê fala o que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora E a mansão não falei sobre agomba V KL é sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império, vem de Roma Deixa aqui a ultra Fica de boa, eu não sei se eles já não pude Me fazer a vida e te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão, meu parceiro Agora eu vim para arrancar o seu bloco Porque você falou sobre sua carreira Depois que eu matar, você começa de novo Eu não devia escutar, se ele não entende Zé nunca reclama comigo Liga, não fala que eu te escuto Que se fala, te atende O cara legal, esse é seu empenho Junta com o Néo e vai lá e se pergunta Como perder pro magão de dois a sério Não pega de novo, não entende Não pega de novo, esse é seu empenho Não pega de novo, não entende Não pega de novo, não entende